Fala raros e rarinhas, aqui quem fala é o Bruno mais com vídeo E hoje galera estou aqui para gravar uma partida de murder Então vamos lá Oi, eu vou ficar me escondendo, sou inocente, sabia Galera, eu não comecei o vídeo assim porque o negócio ali esvaziou o negócio aqui Aí já comecei aqui tudo muito rápido Mano, ninguém é confiável nesse jogo, ninguém Não sei porque eu fiz isso, mas eu fiz Ai meu Deus do céu E galera, já vamos deixando o like Like maroto Mano, a gente tem que achar o desse, eu vou, eu vou, caraca Eu vou saber onde que eu vou ficar, vou ficar aqui Ai não, 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 desce, desce, desce pelo amor Fica assim Mano, não dá para ficar aqui, eu só posso se mexer Espera aí Calma aí, meu Deus, caraca E galera, eu estou na versão 1.1, né Que é essa versão que tem aqui o negócio do murder Mano, eu estou com muito medo de alguém vir me matar E eu estou no mapa dos chaves Ali, 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 ali Ih, não Ah mano, corre Corre Não, 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 galera Ninguém é confiável, eu falo Fiquei aqui Fiquei aqui Será que o cara me viu? Não, não me viu, não me viu Calma aí Calma aí, mano Caraca, só tem três Tem três pessoas e um murder Que eu não sei quem é Ai, caraca E eu não sei quantos diamantes são necessários para fazer uma arma, né Que é a vara de pesca, galera Que mata o murder Deve ser um arco, né Mas Ah, não, não Sai, 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 sai Não, não Morri Não Não, não, não Não me mata Vai, pelo amor de Deus Não me mata Ah, valeu 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 Mano, vai Caraca, o cara me matou, galera Pera aí Calma aí Calma aí Que eu tô subjugado Galera Eu só queria Era só esse Esse daí Só vai ser um vídeo Curtiu, né Só gravei uma partida Mas Deixa um like Porque, tipo Eu não tava Eu queria postar algum vídeo Eu pensei Ah, vou postar um vídeo assim Então Falou E fui E galera Vai ter mais outro vídeo hoje Então Não percam Era só isso que eu queria falar Deixa o like nesse vídeo Falou E fui Ah, galera Não pensa que eu esqueci Eu não sei se vocês vão querer julgar Eu já sabe desse servidor Galera Não pensa que eu esqueci Que eu vou falar O servidor, né Se vocês quiserem julgar E galera Se vocês quiserem julgar com o meu Mano Você Eu vou tá Cara Você tem que abaixar a versão 1.1 Galera Vou jogar esse daí O dia inteiro Então Se vocês querem me encontrar Nesse servidor Então Você vem em amigos E vem aqui E bota um aqui, ó Coisar aqui nesse quadradinho E escreve a mesma coisa Que tem aqui, ó Vou deixar aqui paradinho Pra vocês verem Aí você bota qualquer coisa No nome do servidor Mas o que importa É esse daqui mesmo E Aqui é do Bad War Se quiserem Eu não sei se vocês vão querer Mas eu não vou jogar tanto esse Eu tô mais Viciado nesse daqui Do murder Então Falou E Tchau